O K-Pop é um estilo musical proveniente da Coreia do Sul. As principais características são que os integrantes de cada grupo, eles cantam e dançam ao mesmo tempo. O K-Pop surgiu lá dos 2009 a 2010, como surgiram grandes grupos, como Super Junior, Girl Generations, FX, muitos desses começaram a ficar muito grandes e começaram a influenciar outros grupos que hoje são uma base de um grande sucesso, como BTS, EXO e muitos outros grupos. O K-Pop surgiu aqui no Brasil foi através dos animes, que são grandes cantores e cantoras, como a Boa, que sempre teve as versões de japonês, que foi crescendo a partir desse lado. Também por conta da cultura dos animes, de vários grupos de K-Pop terem feitos versões japonesas, que acabam sendo aberturas ou encerramento de alguns animes, por exemplo, o álbum do EXERCISE, que 2PM fez o encerramento do anime. Adivindo disso, vários grupos explodiram recentemente aqui no ocidente, sendo o BTS, eu acho que o principal, o BTS, o Death Pink e vários outros. O K-Pop é um estilo de vida para muitas pessoas aqui em Cuiabá, o Master Nerd, felizmente, está trazendo para a gente um evento com variedades, com coisas de K-Pop, com um concurso de K-Pop, então eu estou convidando vocês todas para vir no evento dia 9 e 10 de junho. E não esqueçam de acessar esse site aqui, para você fazer a sua inscrição e conseguir retirar o seu ingresso. Sem esse ingresso você não pode entrar no evento. Olá, gente! Meu nome é Isabela, sou do grupo Sweet A-Point. Nós temos um grupo bem dividido em relação a grupos. Tem de 2 a 3 meninas que gostam mais de boys groups, que são GOT7, 17, BTS e também uma grande abrangência dos mais do tipo fofo ou mais do tipo Monster Epic, que é hip hop mais forte. As outras meninas, elas gostam de 4minutes, gostam de boys, momolens. Essas são as maiores referências para o nosso grupo. Nós somos um grupo desde 2017. Então, somos em 6 integrantes e aqui vai estar aqui embaixo o nosso Instagram, que é Sweet A-Pol Cover. E venha nos assistir e espero que vocês gostem das apresentações aqui. Salve, galera! Beleza? Sou o Marcel do Big Trouble e nosso grupo são formado por 5 pessoas. Nossas influências estão desde a girl band até as boy bands. Nosso ritmo é aquele ritmo explosivo, sincronizado. E estaremos no evento Master Nerd, que irá acontecer no dia 9 e 10 de junho. Convidamos todos vocês a estarem presentes para nos prestigiar. Nossa página está aqui, a fanpage no Facebook. Espero que vocês nos sigam, curtam nossos vídeos, compartilhem e é isso. Oi, gente! Eu sou a Juliane, do grupo Jay. O Jay, ele existe já há 4 anos e atualmente nós estamos com 11 integrantes. Só que a gente não apresenta todos juntos, é muito raro a gente conseguir editar todo mundo. Então, às vezes apresentam 7, às vezes apresentam outros 5, enfim. As nossas principais influências são... É porque, na verdade, o Jay é um grupo eclético. Sim, tem como ser eclético dentro do K-Pop. Então, a gente dança Red Velvet, dança Vix, dança BTS, horas de caramelo, de tudo. A gente dança, então, somos bem metuados nesse sentido. Eu gostaria de convidar todos vocês a nos prestigiar no Master Nerd, nos dias 9 e 10 de junho. E também a nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é jiu__discover, que nem está aparecendo aqui embaixo. E é só vocês também procurarem o nome do grupo lá no Facebook, que vocês encontram na gente. No canal do YouTube também a gente está lá. Temos até um último vídeo que a gente gravou no mês passado, que está bem legal. Então, convido vocês também a verem o nosso canal no YouTube. Até o Master Nerd! Oi, pessoal. Eu sou a Gabi. Eu sou integrante do grupo Matchbox. Nós estamos aqui no meio do K-Pop desde 2015, e a gente está muito ansioso para esse concurso do Master. E eu convido vocês a virem. E aqui está o nosso Instagram, para vocês, se vocês quiserem ver mais do nosso trabalho, a gente está sempre passando por isso sobre as nossas ensaias. Nós somos um grupo atualmente formado por cinco integrantes. Nossas principais influências não estão dentro de um grupo só, mas sim de um conjunto principalmente de coreografia esportes, que mostrem bastante personalidade, que esse é o que engloba principalmente o nosso grupo, é que cada um é muito único, basicamente. Olá, eu sou a Bia do Angels, e nosso grupo é composto por quatro membros. Nosso grupo existe desde 2015. Nossa maior influência do K-Pop é a maioria girl group, que a gente dança no conceito mais fofo. Mas nós gostamos bastante de boy groups também. Bom dia, nós também vamos começar a ser do Team, do BTS, etc. Nosso Instagram é angelscopper, vai estar aqui embaixo. Nós temos a página do Facebook e do YouTube também, a minha do Instagram. Espero que vocês venham no dia 9 e 10, o evento Master Nerd, dia 9 e 10 de junho. E espero que vocês gostem da nossa apresentação também. Obrigada! Então é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu, retira aqui nesse site o teu ingresso para o Master Nerd 2018, dia 9 e 10 de junho. Lembrando, se você vai participar, vai concorrer nos concursos do K-Pop, você não precisa se inscrever aqui. Faz a inscrição direto com a caixa do grupo Kazejin, nesse telefone aqui, e retira o ingresso diretamente com ele. O ingresso é só para quem vem com o público. Aproveitar, curtir o evento e se divertir conosco. Ó, dia 9 e 10 de junho, Master Nerd 2018. E valeu! F partir com o público.